Eu sou o Cleiton, mas pode me chamar de Cleiton. E eu sou o Cleiton, mas pode me chamar de Cleiton. É tudo a mesma coisa. Vamos relembrar algumas coisas antigas e vamos mostrar algumas coisas novas pra vocês hoje aqui. A versão de Pedir a Mil é estranha e muita gente não sabe que nós somos irmãos, pensa que nós somos um caso. E é um caso mesmo, um caso muito certo. Dois irmãos a vida inteira juntos, né? E mais do que um irmão, são dois amigos, né? E esse disco novo agora chama-se Autorretrato. Eu cedei um DVD e começa com uma canção chamada Autorretrato. E Autorretrato é exatamente uma conversa entre dois amigos. Onde cada um fala de si. Mas não fala de si pra se exibir. Fala de si pra abrir o seu coração, revelar alguns segredos, contar as intimidades. E aquelas coisas que a gente só conta pra um amigo de verdade. Então, essa ideia do valor da amizade, do dividir com os outros aquilo que a gente tem de melhor. E é essa ideia que impregnou todo esse trabalho. E acabou transformado nesse CD e DVD, que a gente tá muito feliz com o DVD. Pois é, esse trabalho deu o enorme prazer de realizar. Foi direção do Paul Ralfos, a direção do CD. E direção do vídeo do DVD do Edson Herzl. O Paul é um inglês, que não ouviu há muito tempo, que entendeu a nossa linguagem sonora. Atualizou o nosso som, faz discos incríveis. E o Edson é um outro cara genial, que investiu fortunas pra fazer esse DVD. Gastou mais do que ganhou, foi a nova hora, comprou um monte de equipamento e tal. Ganhamos um prêmio até com esse DVD agora, o prêmio da Sodena. O prêmio mais importante da cultura no sul do Brasil. Melhor DVD do ano. Nosso disco também foi indicado com um prêmio nacional. Estava entre os três melhores. Isso nos dá muito prazer. Claro que cantar e tocar e ter uma casa cheia aqui, com essa receptividade toda aqui de vocês, já é uma coisa maravilhosa. Mas os prêmios também são legais, porque é sinal que as pessoas lembram, reconhecem a crítica, enfim, aceitam e aplaudem o nosso trabalho. O Edson está muito bom o disco, não tá? O Edson está uma maravilha, viu, gente? Eu recomendo. Já nasci estressado com dois quilos e cem, eu careca e pelado, e o magro também. Não peguei catapora, não fui me batizar, e enchei Nossa Senhora ao meu chão. Eu fui criado na rua, tenho meus pés no chão, sou o mundo da rua, troco os pés pelas mãos. Tenho medo no escuro, eu de andar de avião, sou de porto, sim, eu de jaguarão. Pois, amor, meu amigo, pra poder se encontrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Essa é a Gabriela Macedo e ela vai nos contar um pouco sobre o que que ela achou do show da dupla Clayton e Kledir. O que que tu achou Gabriela? Tu gostou do show? Gostei, eu achei bem legal, achei bem interessante. Eu gostei no fim em que eles cantaram a música do trem e antes quando eles cantaram a do autorretrato. Superou a nossa expectativa e inclusive o público contribuiu muito, porque é uma dupla com uma capacidade incrível musical que envolve quem está participando do show. Para nós foi muito importante todo esse trabalho que eles realizaram, interagiram com o público, deixou todos os presentes à vontade. E isso contribui para que o público faça que o espetáculo fique muito mais alegre. Eles são maravilhosos, como estão demonstrando a simplicidade e humildade que eles têm. Antes de iniciar o espetáculo, eles fizeram uma oração, se concentraram e entraram no palco para arrasar mesmo. Esse foi o programa Baú de Ideias, em especial hoje fora do estúdio, cobrindo o show da dupla Clayton e Kledir. Voltamos na próxima semana. Até lá! Onde a terra começar Onde a terra começar Onde a terra começar Onde a terra começar A CIDADE NO BRASIL